Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia. A gente já começa falando de golpe, Alfredo Neto. Conta pra gente esta ocorrência. Isso mesmo, Ana. Uma mulher procurou a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência após ser perturbada por golpistas que clonaram o WhatsApp da prima dela. A vítima relatou na delegacia que teria sido procurada por um contato que teria como perfil a foto de um familiar dela, uma prima. Achando estranha a conversa desse contato que estava pedindo dinheiro por conta de uma emergência financeira, a mesma acreditou que havia algo de errado e conseguiu ir até o contato da prima e lá chamar a mesma e informar que a foto dela estava sendo usada em um outro contato, que estava pedindo dinheiro. A suposta prima ainda continuava pedindo dinheiro, enquanto a verdadeira disse que não teria problema algum e não estava necessitando desse tal dinheiro que o golpista estava pedindo. Então a vítima acabou encerrando a conversa e procurou a delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência e agora segue a investigação da polícia civil para tentar identificar esses golpistas para que os mesmos possam responder pelo crime. Geralmente golpes como esse, Ana, são praticados por presidiários que têm tempo livre e têm acesso a aparelhos celulares tranquilamente aonde os mesmos acabam montando perfis falsos após entrarem no Facebook das pessoas aonde ali eles têm um livro aberto, sabem quem é quem, têm acesso a fotos, a rotina das pessoas e acabam ali copiando as fotos, baixando, fazendo download, montando um perfil falso e entrando em contato com os familiares dessas pessoas que eles acabam encontrando nas redes sociais para poder pedir dinheiro. Também há um outro tipo de golpe, Ana, que está se tornando rotineiro em Três Aguas onde a pessoa consegue acessar o Facebook ou o Instagram da pessoa e ir no Messenger, lá no bate-papo ela não hackeia a conta, ela não faz a pessoa perder a conta ela vai até os contatos ali no bate-papo, começa a conversar como se fosse aquela pessoa ali proprietária do Facebook ou do Instagram e começa a pedir dinheiro porque está com emergência acabou a gasolina ou furou o pneu e pede um PIX e geralmente quando as pessoas falam passa o endereço que eu estou indo aí, o golpista encerra a conversa ou simplesmente tenta insistir para que a pessoa faça o depósito em PIX para o mesmo infelizmente esses golpes vêm sendo constantes não só em Três Aguas mas em toda a região e também no Brasil até por conta da disposição que muitos dos golpistas que estão presos têm aonde o único tempo hábil que eles têm é para cometer ilícito mesmo que destraza as grades Exatamente Alfredo, as pessoas precisam ficar atentas iniciando o ano ano passado a gente falou tanto de golpes e mais golpes dos mais variados então atenção né, as pessoas fiquem atentas para a gente não começar 2024 falando de mais ocorrências aí de golpes e pessoas perdendo dinheiro Alfredo, a gente fala agora de uma motocicleta também que foi recuperada essa motocicleta é produto de furto? Isso mesmo Ana, ontem por volta de 19h50 a Força Tástica foi chamada para comparecer ali no bairro Jardim Itamaraty entre o Parque São Carlos e o Vila Aro aonde em um terreno baldio foi localizado uma moto Suzuki IES de cor preta ao chegar no local os militares da Força Tástica encontraram a motocicleta caída no solo e depenada vários produtos dela já havia sido levado pelos marginais que deixaram apenas o tanque, o quadro e também o motor da moto moto essa que foi levada para a DEPAC, delegacia de pronto atendimento aonde uma checagem no chassi foi constatado que ser produto de furto e a mesma foi entregue no plantão policial para ser entregue ao proprietário o boletim de ocorrência de achado de coisas foi registrado pela polícia militar e é claro agora a moto segue lá no pátio do DETRAN aqui de Translagos até que a vítima possa fazer a recuperação infelizmente para tirar essa moto Ana só após regularizar ali com os kits essenciais farol, lanterna e itens de segurança obrigatórios para que essa moto possa rodar em via pública ou é claro se a mesma for guinchada para levar para reforma prejuízo dado para um transagüense após criminosos cometerem mais um furto de motos furto de motos esse que nesse final de ano e começo de janeiro tivemos aí uma crescente bem vertiginosa nos números até por conta de vários autores de furtos estarem nas ruas novamente após serem beneficiados com a saidinha temporariana